O que você escolhe Lila? Kenji, eu vim! Onde você está? Aqui! Esconde-se! O que você escolhe? O que você escolhe? Sarenê descobre! Olá! Sou um bebê Sarenê! Olá, bebê Sarenê! Não sei o que eu dormi! Não está! Está aí! O que aconteceu com o seu cabelo, amor? Ui! Eu vou esconder meus olhos! Eu vou esconder meus olhos! Mami, eu vou esconder! Mami, eu vou esconder! Mami, eu vou esconder! Outra coisa de monstros! Não está! Não está! Não está, mamãe! Tápame! Eu estou bem! Eu estou bem! Olá! Eu vou esconder! Criola! Mami, eu vou esconder! 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 Obrigado.